Uma inscrita falou o seguinte, eu tenho dificuldade de fazer algo diferente, pois meu companheiro fala onde eu aprendi isso. Pessoal, olha só, eu já falei isso em outra live, mas não tem problema, eu vou falar aqui de novo. Da melhor forma que tem para te quebrar essa restrição que você tem dentro do seu relacionamento, vocês podem usar justamente o meu canal do YouTube e o meu canal do Instagram, entendeu? O meu canal é um canal público, qualquer pessoa, homens e mulheres podem se inscrever, podem participar. Então, olha só, não tem por que vocês esconderem isso, aproveitem que eu estou ao público para todos, quem quiser me assistir, chega e diz para o cara, olha, eu conheço um cara lá, conheci um canal de um cara meio louco, um gaúcho, o nome dele é André Mack, lá onde ele fala sobre relacionamento, então lá ele fala sobre relacionamento do dia a dia, algumas coisas sobre sexo, como lidar com o companheiro, como lidar com a companheira, entendeu? Como lidar com a vida íntima, né? Então, pessoal, chega e dizem para os seus parceiros, dizem, ó, eu conheci esse cara aqui, o nome dele é André Mack, é um cara meio doidão, tem um canal lá no YouTube, tu quer saber de onde eu estou tirando essas coisas? Vocês também iriam ficar desconfiadas se o cara fizesse alguma coisa diferente do acostumado e tu não desse, da onde tu tirou, entendeu? Da onde tu criou isso, certo? É normal a pessoa achar que, né, a primeira coisa que vem na cabeça é que, ah, tu arrumou outra pessoa, tu anda com outras intenções, então, falem para eles, no canal do André Mack, lá, fala sobre relacionamento e tal, fala sobre tudo isso aí, que vocês vão estar dando para eles a origem das ideias de vocês, entendeu? Ficar meio chateado no começo, mas depois, mesmo sem falar, eles vão começar a assistir, eles vão começar a ver, vão começar a entender e exercitar também as coisas que eu falo, tá? Estou falando isso e garanto para vocês, podem fazer assim, porque já testigou de onde eu estava tirando isso, e aí se deporou com isso aí. E aí